Transcrição e Legendas Pedro Negri O segundo ponto que vem mencionado no Hadith, onde o beduíno perguntou ao profeta, salallahu alayhi wa sallam, ou pediu conselhos ao profeta, salallahu alayhi wa sallam, que fossem aspectos breves e que os mesmos levariam-lhe ao Jannah. E quando o profeta, salallahu alayhi wa sallam, indicou-lhe, mencionou-lhe, quando ele esteve a ir embora, ele disse que eu não irei aumentar nada naquilo que o profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, em seguida disse, quem quiser olhar para um dos habitantes do Jannah, que olhe para este indivíduo. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse, para adorar Allah e não associar Allah em nada, estabelecer o salato obrigatório, pagar o zakat obrigatório e jejuar o mês de Ramadão. Nós mencionamos o primeiro aspecto, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala e não associar parceiros a Allah no ibadah. O segundo aspecto, estamos a mencionar, é relacionado a estabelecer o salato obrigatório. Nós podemos fazer salato, dissemos que estamos a fazer salato, Allah disse que fazemos salato e nós estamos a fazer salato. Mas este salato poderá não ser aceito por Allah subhanahu wa ta'ala, por algumas irregularidades observadas no salato. Portanto, é importante mencionarmos estes aspectos, até os erros são importantes serem mencionados, para que possamos precaver dos mesmos. Como Hoseifa bin Yaman, radiallahu alayhi wa sallam, dizia ou disse, hadith do muslim, que as pessoas perguntavam ao profeta, salallahu alayhi wa sallam, acerca das boas práticas, das boas coisas. E eu perguntava das coisas más, com receio dessas coisas más me alcançaram. Portanto, nós mencionamos na aula passada, aspectos que têm a ver com condições para o salato ser obrigatório. Mencionamos três aspectos. Voluntário, para mencionar os três, um ancho para nós ganharmos tempo. Sim, ser muslim, ter atingido a puberdade, ser mentalmente são, masha'Allah. E nós falamos que existem condições para a validade do salato, como por exemplo, a purificação do corpo, purificação da roupa e do lugar. Portanto, é suficiente termos recapitulado desses dois aspectos. Vamos para a aula de hoje, que é relacionada com coisas que são wajib no salá. Wajib, nós falamos dos pilares do salá, que são, mencionamos quantos pilares do salá? Quantos? Ontem falamos. Sim, se vocês não saberem esses sete, cinco, quais são? Quais são? Quiam, estar em pé, querote, roco, dois saídas, tashahud, último tashahud. Portanto, hoje vamos falar das coisas obrigatórias, são pilares no salá. Se alguma dessas coisas não forem encontradas, o salá não é válido. O wajib, qual é a diferença aqui do wajib? Aqui nós vamos encontrar algumas escolas, teólogos, divergirem em termos de termo aplicado. Um é wajib, outro considera o wajib e fard a mesma coisa. Portanto, é importante trazer aqui esta pequena definição, o wajib. O wajib são aquelas coisas compulsórias e se elas forem propositadamente deixadas no salá, terá que ser repetido, se for deixado propositadamente. E se não foi deixado propositadamente, foi por esquecimento, então terá que se fazer o saddhatu sahru, saddhat da compensação do erro. Erro. Aconteceu algo por erro. Por exemplo, do wajib, no salá, nós temos o tahrima. Falamos aqui do tahrima na aula passar, mas aqui o conceito de dizer Allahu Akbar. Falar Allahu Akbar ao começar o salá. Tahrima quer dizer aquelas palavras que você menciona, que mostra começar o salá. Nós vamos encontrar alímos a mencionar que você pode usar a palavra, por exemplo, Allahu Akbar. Não é? Allah também é grande. Não é? Allah é enorme. É o significado. Mas o termo usado pelo profeta, salallahu alayhi wa sallam, é Allahu Akbar. Portanto, nós temos que proferir essas palavras Allahu Akbar ao começar o nosso salá. Isso é o wajib. Ler surah fatiha nos primeiros dois rakats do salá de fard. Salá de fard. Nos primeiros dois rakats temos que ler surah fatiha. E em outros rakats, a diferença vai existir. No salá de fard, nós lemos, nos primeiros dois rakats, surah fatiha e o outro surah. E em outros rakats, somente lemos surah al-fatiha, no salá de fard. No salá de fard. No salá de facultativo, ler surah fatiha em todos os rakats e adicionar um outro surah. Portanto, esta surah pode ser um surah pequeno, grande, como for. Ou, no mínimo, recitarmos três versículos curtos, junto com a surah al-fatiha no salá de fard. No salá de obrigatório, nós temos, nos primeiros dois rakats, é obrigatório, é o wajib recitamos surah al-fatiha. E no terceiro e no quarto, só lemos surah al-fatiha. No primeiro e segundo, lemos surah al-fatiha com outro surah. No salá de fard. No salá de facultativo, nós lemos surah al-fatiha e outro surah em todos os rakats. Está claro este aspecto? Os dois pontos devem estar claros para nós melhor percebermos. É o wajib antecipar o surah al-fatiha a qualquer outro surah. Quer dizer, primeiro ler surah al-fatiha, depois ler outro surah. Você não pode começar lendo o outro surah, depois ler surah al-fatiha. Portanto, surah al-fatiha deve ser primeiro surah a ser recitado. E fazermos todos os pilares do salá de forma tranquila. Fazemos todos os pilares que nós mencionamos aqui de forma tranquila. Nós, na aula passada, mencionamos quais são os pilares do salá. Então, aqui estamos a dizer, temos que fazer esses pilares do salá de forma tranquila. Aqui é onde se encontra muita negligência. Muita negligência. O Qiyam, mal feito, em particular, quando nós chegamos, encontramos o imã no Rukou. Há pessoas que chegam, fazem takbir e logo vão para Rukou. Ele não fez Qiyam. Ele tem que ficar em pé, Qiyam, cruzando os braços ou não. Porque cruzar braços não passamos em nenhum momento. Se é farrof, se é wajib, não passamos. Mas Qiyam é pilar. Então, você deve ficar em pé. Nós vemos pessoas que chegam atrasadas, entram no salá, Allah Akbar e logo estão indo para Rukou. Não fez Qiyam. Então, o salá deste indivíduo está comprometido. Portanto, temos que fazer o Qiyam, mesmo chegando atrasado. Todos os pilares, em particular, do salá, devem ser bem feitos. O Rukou, nós temos que fazer o Rukou de forma tranquila. De forma tranquila. Como o hadith de Khalad ibn Rafi'ah. O hadith está no termo de, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, viu o sahabe. Entrou no masjid, fez dois, fez salat. Cumprimentou o profeta, sallallahu alaihi wa sallam. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse para ele repetir salat. Porque ele não havia feito o salá. Porque não havia feito o salá. Mas ele estava aí a fazer o salá. O profeta considerou-lhe como não tivesse feito o salá. Por quê? Porque fez o salat às pressas, rápido. Não fez bem o Rukou. Não fez bem o sahidat. Não fez bem os pilares todos do salá. Portanto, é importante nós fazermos esses pilares, efetuarmos esses pilares do salá de forma adequada. Eu há de sentar no primeiro tashahut, salá de quatro racates, três racates, tem dois tashahut. Sentar no primeiro tashahut, eu há de. Portanto, nós temos que fazer, se for por esquecimento, aí nós fazemos o sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, os erros observados aqui, nós iremos, inshallah, mencionar, quando estivemos a falar de erros do salá. E, sair do salá, do salat com salam. Os dois salams que nós fazemos para sair do salat, então, isto é wadjim. Onde está, Jamal? Tua pergunta é de onde tem. Saímos do salá com salam, isto é wadjim. Pois existem coisas que quebram o salá. Você pode não se aperceber, mas o salá quebra. Se você, se alguns desses aspectos, que não são somente estes aspectos, mas, de forma bem resumida, vamos aqui mencionar alguns aspectos. Quebram o salá? A ausência das condições fundamentais para o salá. Aspectos fundamentais para o salá. Se esses aspectos não forem encontrados, então, o salá quebra. Por exemplo, aspectos fundamentais. O du. Você quebrou o du, estando a fazer salá. O teu imã não conta aqui, dizendo, eu estou muito concentrado, não posso abandonar o salá. Fazer salá é uma coisa boa. Mas, se você quebra o du, libertou gases, então, o salá quebra. O salá quebra se a pessoa perde os sentidos. Desmaiou. O salá quebra. A pessoa perdeu, perdeu os sentidos, tornou-se insana. Perdeu a sua mentalidade. Ficou maluco enquanto está a fazer salá. O salá deste indivíduo quebra. O salá já não é obrigatório para ele, nesta situação. Nós falamos aqui das três condições para a obrigatoriedade do salá. Portanto, isto é um dos aspectos que nós temos que levar em consideração. Deixar qualquer pilar do salá. Se deixarmos qualquer pilar do salá, que já mencionamos aqui, o salá também quebra. Virar o peito da direção de Qibla. O que isso significa? Nós estamos na direção de Qibla. Há pessoas que fazem salá a abanar. Mas quando você começa a abanar, assim, da esquerda para a direita, o teu peito sai da direção de Qibla. Você virou. Então, o teu salá quebra. É diferente se a tua cabeça vira no salá. O salá não quebra. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer. Mas há situações que você, por exemplo, é obrigado a virar a cabeça no salá. Você, por exemplo, está a fazer salá em casa, está a cuidar de uma criança e você tem que vigiar o movimento daquela criança. Se você não prestar atenção, essa criança pode correr risco de vida. Então, você está a fazer salá, sim, mas está do olho na criança. Você ver que a criança está a correr algum perigo, você deve quebrar o salá e salvar a criança. A criança é um exemplo, mas alguém que está a correr algum risco de vida, se você está na presença, portanto, você tem que salvar aquela pessoa. Portanto, há vezes em que você, mesmo os olhares, você vai ter que virar para cuidar, para prestar atenção de alguma certa coisa. Mas, o que o Hadith nos ensina é nós estarmos focados no salá, termos maior concentração no salá. Aqui se trata de uma excepção da lei. portanto, virar o peito da direção da Qibla, afastar da direção da Qibla, então, isto quebra o salá. Comer ou beber ou engolir algo no salá. Isso, perceber isso hoje, agora, no Ramadano, é fácil. Você está a fazer salá, acabou de fazer iftar, logo, veio fazer, juntou-se ao saf, nem sequer foi, poxa-chai. Não é? E no salá, você se percebe que uma porção de samuça ou de badia está suspenso nos dentes. Então, você diz o quê? Outro bismillah. Não é? Você puxa aquilo, não deixa nada passar. Vou me dar um exemplo desse um avarento. ele estava a tomar chá ou alguma coisa, estava a tomar alguma coisa, e caiu uma mosca no copo dele. Ele, em vez de tirar a mosca e jogar fora, ele tirou a mosca, ainda chupou aquele líquido que a mosca tirou do copo dele, depois jogou a mosca por fora. Portanto, se você está no salá e tem algo na boca, você não pode engolir. Não é? Não pode engolir. O Lama explica se for uma coisa ínfima. Portanto, não é abrangido. Mas, se vê, algo equivalente a uma semente, uma semente para ser, vamos falar, um tamanho, para ser um gergelim. Uma quantidade desta, uma porção desta, então, o salá irá quebrar. É melhor sempre, antes de entrar no salá, ter em consideração estes aspectos, embochechar, para que nada durante o salá possa ser engolido. Se alguma parte do corpo ficar exposto no salá, não é? O tempo equivalente para se fazer um pilar do salá. Quando falamos de pilar do salá, vocês já entendem, pois não? Para nós não temos que detalhar mais uma vez. Portanto, se alguma parte do corpo torna-se obrigatório cobrir, ficar exposto no salá, o tempo equivalente para fazer um pilar do salá, isto quebra o salá. Ficou exposto um tempo para fazer três, subhanallah, os tasubihads que você faz no ruku ou no sajidah, ficou exposto este tempo, então, o salá quebra. Isto poderá aplicar-se muito mais para as nossas irmãs, o lenço que põe a fazer o salá. Há vezes que elas não se percebem, estão numa certa posição, no sajidah, o cabelo está exposto, é importante ter uma burca mais adequada para poder fazermos o salá com ele. Portanto, temos que levar em consideração também este aspecto, não é, não deixar o nosso corpo exposto no salá. ontem falamos algo que era relacionado com a parte obrigatória cobrir para o homem. Quais são? Do umbigo até o joelho. Isto não está a dizer que nós temos que vir agora com um pano cobrir do umbigo até o joelho, nós já aprendemos, porque sempre que aprendemos algo queremos já pôr em prática, você não pode dizer que eu já cobri aquilo que é obrigatório. Isto é o mínimo que nós temos que cobrir, mas se você tiver a roupa, você deve vestir-se adequadamente e não pode fazer salá desta forma. Não pode. Hadith do Muslim onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz ninguém pode fazer salá com ombros expostos, tendo possibilidade de cobrir os ombros. Ibn Umar viu o seu subordinado a fazer salá com ombros expostos. Hadith também do Muslim, então ele disse mas eu não dei duas porções de pano para você cobrir o teu corpo? Ele disse sim, mas o Hadith mostra que ele havia coberto as partes obrigatórias, mas os ombros estavam ainda expostos. Aqui torna-se excepção para a pessoa que está no Hadj, por exemplo, no momento que ele torna-se uma excepção porque naquela situação há partes do corpo que o Ihram às vezes o estado de Ihram em si permite algumas situações. Portanto, este subordinado de Ibn Umar disse que sim, eu tenho. Então, ele disse que Allah é a pessoa que você mais deve se adornar para ele. Você teria coragem de sair desta forma para o mercado? Ele disse não. Então, tenha mais vergonha de Allah do que qualquer outra pessoa. você teria coragem de ir encontrar com grandes personalidades desta forma que você está vestido? Não. Então, tenha mais receio, vergonha quando se trata de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Coran nos ordena a nos adornarmos, vestirmos bem para fazer salá. Adornarmos para o masjid. Você tem para o masjid, usa um bom perfume, uma roupa adequada, sentir-se bem, vou fazer salá. E não só para não causar inconveniência para outros, você está chegando no masjid cheio de suor, que atrapalha outras pessoas. Portanto, é importante esses aspectos todos. O Islam levou em consideração a higiene, ao ponto do profeta ter dito aquele indivíduo que está com mau cheiro, que não vá para o masjid. Aquele que comeu, aquele que consumiu destas árvores, que tem um cheiro forte, falando aqui de alho e cebola crua, você vai para o masjid, consumiu essas coisas e vai causar uma certa dificuldade das pessoas. O profeta disse para não ir para o masjid. Isto aplica-se ao cigarro. Você acabou de fumar, está a cheirar cigarro, pelo menos vai escovar os dentes, para não chegar para o masjid a cheirar e incomodar outra pessoa. Aquele basta no salá, a fazer surat fatia dele a rezar que ora termine o salá, porque já não aguento aqui o cheiro de cigarro, de qualquer outra coisa, cigarro, seja qualquer outro cheiro que vai incomodar a outra pessoa que está ao seu lado. Portanto, o Sinam levou em consideração também estes aspectos. e outro aspecto que nós vamos mencionar quanto a coisas que quebram o salá, é se a parte privada ficar exposta, portanto, se falamos aqui do aura, se a parte privada, alguma das partes privadas ficar exposta, ou o aura em si, quando falamos parte privada, se falamos do aura, do umbigo, até o joelho, no mínimo para o homem, então, isso também invalida o salá. O nascimento do sol, enquanto está a efetuar o salá tal fadjir, o irmão esticou o surah, não é? Estaleira, que esqueceu que está a fazer salá em chamar, ou está a fazer salá tal fadjir, recitou longo o surah, a pessoa pode estar até a fazer salá individual, o sol nasce, temos aqui o aspecto que faz com que este salá quebre. Antecipar o irmão em qualquer dos pilares do salá de forma que não faz o mesmo rucno com o irmão. Antecipar o irmão. O irmão está no Team, antes de ir para Rucu, o mum já foi para Rucu. O irmão vai para Rucu, ele já voltou do Rucu. O irmão vai para Sajda, ele vai para Sajda, o irmão quando vai para Sajda, ele já levantou a cabeça do Sajda. Portanto, ele está a antecipar o irmão nos rucanos, nos pilares do salá, isso também invalida o salá deste indivíduo. E se alguma impureza sair das partes privadas do Mussol, isso também irá fazer com que o salá do indivíduo quebra-se. São vários aspectos que nós podemos aqui mencionar, mas vamos mencionar as coisas de forma resumida. Tem um aspecto que gostaria de realçar quando estamos a falar disso, fazer salá, que é a concepção que as pessoas têm quando uma outra pessoa passa à frente, enquanto ele está a fazer salá. O profeta disse que nós não podemos passar à frente de um Mussol, à frente dele, nós não podemos passar. E a outra coisa que o profeta ensina-nos quando estamos a fazer salá, no lugar onde as pessoas passam, nós temos que colocar um sutra, uma barreira, onde vamos fazer salida, depois daquele lugar, colocamos algo que mostra que a partir daquele sítio, outra pessoa poderá passar sem interferir com o salá ou a proibição do profeta salá. O profeta diz que todos nós temos que levar em consideração não passar à frente da pessoa que está a fazer salá. E se nós soubéssemos o pecado que existe ao passar à frente de quem está a fazer salá, o profeta disse que nós iríamos preferir parar naquele lugar. 40, 40 dias, 40 meses ou 40 anos. Você iria preferir fazer isso para não ter que passar por, iria preferir parar do que passar em frente do mussal. E o mas alá aqui é quando nós estamos a fazer salá. Alguém está a passar à nossa frente, nós temos que impedir a pessoa. Esticando a mão, impedir para ele não passar. O Hadith ainda menciona se ele insistir querer passar, você tem que ser mais violento para ele impedir. Eu vi uma vez alguém a fazer salá e o outro estava a passar pela frente. Então, ele coloca a mão para impedir. Aquele bairro deu mal. Pensou que esteve se cumprimentar. Portanto, o mas alá aqui é impedir ele para não passar. Quando ele insistir, então, ser mais violento para impedir o profeta. Ele é cheitano, este é cheitano que irá passar. Portanto, estes são alguns aspectos que tínhamos mencionado para a aula de hoje. Tem mais alguns aspectos relacionados aos erros no salá. Iremos terminar com esta sequência do ponto número 2, onde o profeta diz estabelecer o salá obrigatório e, em seguida, vamos passar para o terceiro e o quarto ponto deste hadith. Que Allah subhanahu ta'ala dê a todos nós o subhanahu al-hamdík nashadu an la ilah illan tenastagfir karnatubilik A A DEB A DEB CO